Hoje eu quero compartilhar um vídeo com vocês. Eu fui nesse final de semana, 25 de março. Eu não ia, mas eu não resisti. Pra dar uma espiadinha lá, pra ver as novidades. E eu não ia, gente, na 25. Eu falei, gente, esse ano eu não vou, vou pular 25 de março. Só que no final de semana eu me animei e fui dar uma passadinha lá. E gravei algumas coisas pra vocês, algumas novidades da 25. Eu sei que muita gente tá indo lá, tá querendo ver como é que tá. E olha, uma dica. Não vá no final de semana. Olha aí, cheguei na 25 de março, dei de cara com essa multidão. Essa multidão gigante. Tinha muita gente. Gente, eu fiquei super assustada. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de gravar? E dar conta de andar no meio dessa gente toda? Mas, felizmente, graças a Deus, eu estou viva aqui pra poder contar essa história pra vocês. Pra poder fazer esse vídeo e compartilhar com vocês. Então, uma dica que eu queria deixar, não vá no final de semana. Procura um dia de semana que você esteja tranquila, né? Que você consiga ir. Faz aí o seu planejamento, porque eu acho que você não vai se arrepender. Olha a baguncinha aqui, gente. Vocês estão vendo a minha bagunça aqui atrás, mas eu já vou começar a editar esse vídeo. Então, fica ligadinho aí e dá uma olhada, porque realmente vale a pena você dar uma passeada na 25 de março. Porque tem coisas lindas pro Natal. É uma viagem. Eu amei e não me arrependo de ter ido. Então, bora lá. Vamos conferir aí. Cheguei na 25 e eu já fui me empolgando, gente. Eu entrei na primeira loja que eu vi. E olha só essa árvore de Natal, que coisa linda. Tinha muita coisa, muita decoração pra árvore de Natal. E eu fiquei encantada. Mas eu vou falar o nome de todas as lojas que eu for passear. Essa é a minha preferida, que é a Niasi Shofi. Nem sei se fala assim, gente, mas tá valendo. Essa loja, ela tem dois andares. Então, ela é bem grande e tem muita coisa. E eu fiquei apaixonada por esses paninhos. Olha, centro de mesa, sabe? Pena que a minha mesa agora é redonda. Mas, assim, um precinho muito barato, sabe? Tipo esse, né? Que é um joguinho americano. Olha, que fofo. R$2,80. Achei muito lindo. Eu não fui, tá, gente? Pra fazer compras. Eu vim especialmente só pra fazer esse vídeo, esse tour. A minha casa já tá decorada. E tudo que eu tinha que comprar pro Natal, eu já comprei. Esse Papai Noel também, olha, R$89,90. Achei um preço baratinho. Aliás, baratinho, razoável, né? Olha essa árvore de Natal engraçada. Muito lindo. Eu gosto demais dessas lojas. Ano passado eu comprei uns enfeites aqui nessa loja, que eu acho, assim, muito fofo. Olha essa árvore, gente, com o Papai Noel agarrado. Eu achei os preços, assim, se você pesquisar, você consegue encontrar uns preços legais, preços bacanas. Então, eu vou deixar vocês aí dando uma passeada na Niaz e Shofi. O Papai Noel agarrado. O Papai Noel agarrado. O Papai Noel agarrado. Agora a gente tá entrando na loja Matsumoto. Também fica na região da 25 de março. Todos os endereços, gente, das lojas, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. E essa loja eu achei ela um pouquinho mais cara, mas os bonecos, eles são maiores também. E também tem muita coisa pra decoração de árvore de Natal. Eu amo essa loja, eu amo essa loja, gosto demais. Olha esse Papai Noel muito fofo. 31,90. Não achei tão caro esse Papai Noel sentado. Achei que o preço é um preço até justo, razoável, né? Se você pesquisar, gente, se você andar, entrar numa loja ou outra, você consegue bons preços e coisas boas. Ai, eu amei esse boneco de neve. Ai, meu Deus, muito fofo. Ai, gente, muito fofo. Pra mim, essa é a melhor época do ano. É um peso de porta isso aí. Pra mim, a melhor época do ano, gente, é o Natal. Você pode decorar a sua casa, aquela magia do Natal, os shoppings decorados, né? Muito legal. E olha só, essa cor dourada, o branco também nunca sai de moda, né, gente? Eu fiquei encantada, assim, porque eu vi que os bonecos, eles estavam bem grandes, assim, sabe? Esse aí, olha que lindo, R$55, ele fica em pé, então fica, assim, bem bonito. Eu, assim, todo ano eu compro uma coisinha diferente, mas eu acho que a gente também tem que estar reciclando e doando também nossas coisas de Natal, né? Senão a gente vai ficar com muita coisa entulhada. Olha esse Papai Noel, que coisa mais linda, gente. Ai, fiquei tão apaixonada. Dá vontade de levar tudo, né? As guirlandas também estão bem bonitas e um preço muito legal. Olha, R$89. Esse ano eu queria ter feito eu mesma uma guirlanda, mas quem sabe ano que vem, né? Não consegui fazer esse ano. E a gente já tá aí, ó, 11 de dezembro, já não vale a pena mais fazer, né? O bom mesmo é você comprar pronta, já sair usando e decorando os próximos anos também da sua casa. Essa loja também é um armarinho, ele vem de uma quantidade muito grande de fitas. Eu achei legal mostrar essa loja pra vocês, porque às vezes, né, você mesmo quer fazer o laço, você quer mesmo decorar a sua árvore. Então, ela tem uma variedade enorme de fitas de todas as cores e um precinho bem bacana. Essa aí é uma outra loja que fica do lado do Armarinhos Fernando. E também ela é muito bonita, ela tava muito enfeitada e também tem muita fita. Olha só a quantidade de fita. Dá vontade de levar uma de cada, né? Eu gosto muito daquelas ali quadriculadinhas, sabe? Eu amo essas fitas assim. Também tem muito enfeite, olha, pra você decorar a árvore de Natal, ou até mesmo fazer uma guirlanda. Não são tão caros, não. Em torno de 4 reais, 5 reais. Eu fiquei apaixonada, gente. Eu sempre carrego um penduricalho desse pra casa, mas esse ano eu tô focada. Olha os laços feitos em EVA, as bolas também, com várias cores, com preço assim de 15 reais. E olha as árvores que eles montaram, que coisa linda. Com todas as peças que eles vendem, né? E aí eles fazem a demonstração. Várias cores, lilás, dourado com vermelho, rosa. Eu, esse ano, quis a minha árvore de rosê gold, então eu tô apaixonada nela. Bom, minha gente, o tempo tá meio estranho, né? E a gente já tá indo embora pra casa. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Eu e o lindo, a gente tá voltando. Eu fui de moto, gente, mesmo só pra poder mostrar um pouquinho aí pra vocês. Esse é o centro de São Paulo. Pra quem tem vontade também de conhecer, olha aí, ó. A Catedral da Sé, olha. A gente passeando. Também é um passeio muito legal. E estamos voltando pra casa. Queria deixar um beijo bem grande pra todos vocês que assistiram o vídeo, que curtiram, que compartilharam. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero, com muita saúde e paz. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.